Domingo, a rivalidade gaúcha vai tomar conta de todo o Brasil. 2 de março do nosso futsal, frente a frente pelo Grupo B. A Soeva de Verancio Aires e Atlântico de Erechim. Ao vivo, 11 da manhã. Liga Nacional de Futsal. Vem ver na TV Brasil. Vem ver na TV Brasil.